oi pessoal do canal tudo bem sejam bem vindos mais uma vez hoje estou com uma presença muito especial ele é um jogador brasileiro mas que nasceu na holanda ele veio aqui no brasil com nove anos e bom entre suas conquistas se encontram sete títulos paulistas um campeonato sul-americano um campeonato parano-americano 11 olimpíadas né então pessoal hoje realmente é uma presença de luxo né três campeonatos brasileiros quatro vices e três terceiros lugares né autor de cinco cinco terceiros lugares cinco terceiros lugares é autor de muitos livros muitos artigos de xadrez né eu já comentei para ele que que eu estudava em uma revista que ele tinha né um na secção onde ele escrevia alguns artigos né e bom ele tem é autor de um livro peões mágicos que eu li e que eu gostei muito né acabei de falar isso para ele eu estou falando nada mais e nada menos que de germán claudius van linsdijk me corrija aí se foi bem germán é o último é rinsdijk com r né rinsdijk ah drake com com r no meio rinsdijk é não rinsdijk 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 ah eu entendi como que o o l se pronunciava com o r se pronunciava com um não 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 r mesmo escrevi errado tudo bem germán conta um pouquinho tudo bem como está passando a quarentena em casa fazer o que só sai o mínimo já faz uns três dias que não põe o pé fora de casa às vezes tem que ir no supermercado na farmácia mas ao menos no enxadrista ele tem a vantagem de conseguir dar ao menos várias das aulas aulas online né então neste aspecto mesmo nas aulas coletivas que eu dou no pinheiros eu tenho dado para um grupo relativamente grande online claro bom para nós como falava crisa para mim leo crisa o outro dia né para nós que jogamos adreço que trabalhamos com aulas já estamos um pouquinho acostumados mas não deixa de ser chato né somente sair para sim fazer as compras né conta um pouquinho as minhas as minhas aulas é 90% são presenciais né então aqui para mim foi uma abundância mudança bem grande ah eu estava lembrando uma coisa agora germán uma vez que eu estava jogando um torneio irt sub-2200 no clube da hebraica e eu te vi cruzar né você estava da rua da frente né esse é o clube pinheiros fica em frente do da hebraica né você estava trabalhando então provavelmente então 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 germán conta um pouquinho sobre tua infância você nasceu na holanda mas veio aqui no brasil como como que é essa história minha eu tinha nove anos você não tem escolha você vai mão dada com pai e mãe né é e a gente mudou para o sul do rio grande do sul eu quando cheguei no brasil eu já sabia os movimentos das peças é toda a família sabe jogar é um é um é um esporte muito é esporte entre 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 é é é é um hobby bem 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 comum na holanda né todos sabem jogar xadrez e quando cheguei no brasil a gente mudou para cidade chamado pelotas é e lá tinha um centro bastante forte quando cheguei e o vice-campeão brasileiro era daquela cidade chamava carlos peixoto e logo depois chegou o mequinho também né e o meu irmão dirk ele logo foi campeão de pelotas em 1959 e 60 então ele bem jovem 15 16 anos já juntou sempre foi campeão de lá e então se juntou é o 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 antonio rocho que morava a 60 quilômetros morava na cidade de rio grande esse aí ele tem bem alta. Eu me lembro de um campeonato gaúcho, meu primeiro campeonato, não, segundo campeonato gaúcho que eu joguei, em 64, foi justamente o Mequinho ganhou esse torneio em 64, portanto ele tinha 12 anos de idade, eu acho. É 12 anos de idade. E o Dirk foi vice, o Peixoto terceiro e eu quarto. E quinto foi o Trois. O mestre Trois, claro. O mestre internacional. E sexto, o Niri Silveira, que já é falecido. E eram oito jogadores, foi um torneio fechado muito forte. Provavelmente o campeonato gaúcho mais forte de todos os tempos, assim, historicamente. Praticamente um time olímpico, porque o Trois participou de Sul-America, de Olimpíadas, o Mequinho, bom, número 3. Trois também, né? Claro. Trois. Então, Trois, eu e o Mequinho. E o Rochinha não jogou esse torneio, mas estava sempre por perto. Sempre cobro do Trois, que ele deixou escapar o Tau nesse internacional em Riga. A gente sempre deixa escapar. E também a gente escapa, às vezes, né? Tinha o Tau frito, né? O Leandro Rochinha foi campeão mundial em 1960, mas em 79, do 77 ao 79, ele estava num nível muito alto, né? Eu, naquele torneio, empatei uma partida muito interessante com ele. Eu estava... eu já tinha jogado com ele na Olimpíada de 74 e também foi empate, empatei as duas, e duas partidas muito interessantes. Bem, bem... Vou aproveitar para te perguntar isso, que eu estava vendo aqui um pouco. Bom, você estava comentando para mim que depois do título de Alequina, os campeões mundiales que seguiram, né? Você conheceu todos ou quase todos, né? Não, conheci todos. Conheci o Euer, que foi campeão de 35 a 37, conheci muito bem. E depois que o Alequine morreu, eu conheci todos eles pessoalmente. Botvinik, Smislow, Taos, Paschi, todos os... aí, aquela época, Karpov, Kasparov, Petrosian, Ponomaryov, todos os... todos os que viram de Kasparov. E eu joguei quatro vezes com Smislow, duas vezes com Taos, uma vez com Topalov, uma vez com Anand, e eu acho que é só. O Anand e Topalov eu perdi, e com os outros dois eu tenho uma boa escolha. Taos, dois empates, e com Smislow, dois a dois. Uma vitória, uma derrota e dois empates. Eu tenho uma foto com você na Fiesta da Uva, e você estava, fez uma exibição com Topalov, que eu estava participando, eu estava assistindo, e... você jogou na Rui Lopes, como de costume, e o Topalov, em um momento, ele te oferece empate, te estava metendo um pouquinho de pressão, e ele te fala, não posso ganhar do árbitro do torneio que eu fui campeão mundial. ele foi na Rui Lopes. Isso mesmo, exatamente. Eu arbitrei o Mundial de 2005 em São Luís, e ele foi campeão, então ficou muito meu amigo, tão amigo assim, que um dos presentes mais legais que eu recebi foi dele, e assim, meio inesperado. Justamente em Caxias, a gente teve muitas conversas e tal, e em algum momento a gente falou sobre livros de xadrez, você sabe que eu tenho uma biblioteca razoavelmente grande, e ele perguntou, e o que você gosta mais? Ah, eu tenho... eu tenho... gosto muito dos meus livros das Olimpíadas, então tem uma coleção muito grande sobre livros, boletins das Olimpíadas, mas me faltava a de 62 Varna, e... aí falei, olha, justamente no seu país eu não tenho nada de lá. Aí, passaram os dois, três meses, chegou em casa um envelope com a assinatura do Topalov, remitente do Topalov, com o livro em búlgaro sobre a Olimpíada de 62. Que nível! Que nível! Bem legal! Palmas para ver, um monstro! É, sim! Bom, Germán, se te parece aqui, vamos ver uma partida, eu já sei, mais ou menos, porque eu estava vendo antes de gravar que eu venho dando umas furadas ontem com... ontem com Everaldo Mazzura, pareci que eu estava um pouco nervoso, o Everaldo falava cavalo D7, eu mexia o cavalo para D2, né? Coisas que não acontecem muito, né? Mas se eu mexer aqui no Chess Base, você consegue gravar direto, Sim, perfeito. Então, coloquei o contexto um pouquinho, esta é uma partida contra o ex-campeão mundial, Vasily Smislow, né? Sim, Vasily Smislow foi lá em Manila, no introsonal, lógico, ele já não era o campeão do mundo, mas mesmo assim, e um pouco, lógico, uma das razões da minha vitória foi que ele forçou uma ideia bem esquisita na abertura para tentar ficar melhor. começou com uma rete e muito rapidamente transformou numa Nimsuíndia. Ó, que bispo D3, C5. Esta posição aqui, os alemães eles têm um nome para essa posição e chamam de Normalstellung, ou seja, a posição normal, é a posição mais comum da Nimsuíndia é esta. Sim, sim. Não, três. Que vem da variante Rubinstein, né? Isto, exatamente. Aí, bispo toma, lógico, bispo a cinco foi jogado pelo Fischer contra o Spass que é na primeira partida do Mundial e lógico, um monte de outros. Bispo toma, peão toma, toma, toma aqui e aí veio este lance. Este lance não é, chega a ser uma novidade teórica, mas ele não, eu acho que ele quis fugir das linhas normais, aqui já me jogaram de tudo, já me jogaram um bispo D3, dama E2, dama C2, A4, bispo B7, mas este aqui a única vez que quem me jogou foi tal. Por um lado ele está defendendo o bispo e está talvez querendo F3, E4, mas vem a cravada e vem imediatamente, aí ele tentou cegar o E5, mas aqui ele tem problemas dos dois lados. Vai ter que entregar o bispo, parece, não é? É, talvez devesse, não é? Então, ele fez, entregou e tomou. Então, a ideia dele, ele talvez queira jogar F5, F6, mas dá para notar que ele deixou muitas fraquezas. Sim, sim, sim. Aqui, 5, e eu deixei, recuprei o primeiro e estou atacando os dois. Certo. Então, ele está meio forçando a barra. A estrutura completamente debilitada por um ataque meio que não dá para ver, né? É, eu tomei os dois peões, ele saiu, aí tive que sair porque eu joguei aqui para o cavalo não sair. deixa eu tentar lembrar. Ah, eu quero, eu ataquei as duas torres, então a dama não sai tão fácil. Jogou este. Herman, a tudo isso, quem é que participava desse campeonato? Do internacional? Sim. Foi um suíço, né? Então, foi um torneio, é, é, estavam todos os fortes. Sim, era para... Kassalov, Shirov, Sorte. Era para desafiar o Kasparov, digamos, né? Não, era para classificar ainda para o candidato. Ainda para o candidato, mas o... É. Quem defendia... Quem defendia... Quem defendia 90 é o... Já era o Kasparov. Era o Kasparov, né? Porque depois se dividiram nas federações, estava na PCA, então... Mas isso foi depois. Isso foi depois. Sim. Na década de 9, não foi depois. Aqui, atacou. Ah, parece que esse é o lance que eu mais temia, talvez fosse torre F3. Aham. Aqui, vem aqui, isso aí. E aqui ficou, isso aqui ficou pendente, né? Sim. Até numa certa altura, ele... Agora você está com quantos, com quantos pênios a mais? Uns... Três, seis. Três, dois pênios a mais, mas ele toma esse e eu não... Eu resolvi não tomar. Quer dizer, o pião branco, ele de certa forma me serve de escudo. Mas, mas, tomar muito cuidado, né? Ele ativou as peças, taquei, tem que tomar cuidado com alguns golpes aqui na oitava. Sim. com a dama. E aqui eu já estou querendo trocar, né? Tem que trocar de dama e agora vai montando a bateria, imagina com... com isso. Taquei a torre e dama lá. E aí eu quero. E aqui ele começou a perceber que ele não... ele não tinha brilhado, né? Sim. Eu acho que, de novo, tem que tomar cuidado. Tem alguns truquesinhos ainda para ficar atento. É. Aqui. O pião avança. E aqui está encaminhando para um final de bíblico de cores opostas. Sim. Sim. Aqui já comecei eu jogar para ganhar. Tem que tomar cuidado com a oitava. e eu quero trocar. Está com problemas aqui, né? Sim. O pião praticamente na sétima. Bom, então agora nós estamos realmente já no final onde eu não vou correr perigo de tomar mate. Então, estou com um pião a mais, mas este aqui é fraco. Sim. valorizando o pião. Amei. Agora, ficaram dois piões a mais. Agora, este é o tipo de poção que você, mesmo estando com dois piões a mais, ganhar isto aqui não é nada fácil. Com certeza. Com certeza. Tomei mais um. Entrou. Defendi meu bispo. Sim. Três, quatro, de novo, dois piões a mais. Sim. E aqui eu estou aqui. E aqui troca, né? Este final é o típico final que o pessoal fala que está ganhando porque tem os piões unidos e o branco tem os piões quebrados, mas... É, o importante, você vai ver o seguinte, a regra básica dos finais, você, se você tiver dois piões a mais, você ganha, se tiver três colunas entre os piões. Sim. E outra coisa que é favorável para mim aqui, que o bispo é da cor boa. Então, se você tiver dois piões, de repente, o outro bispo sacrifica o pião e o rei vem para o canto certo. mas ele não tem essa chance aqui. Aham, verdade. Então, aqui, bloqueou, aqui, e aqui eu vou avançar, lógico, ele em algum momento vai bloquear, mas aí eu vou trocar uma pela outra. Aqui ele avançou, voltei. Aqui é a primeira vez que eu vou trocar um pião pelo outro. Tomou, tomei. Então, agora, a ideia é trocar tanto o este ou este por este e aí o final está ganho. E ele não tem como... Herman, repite o conceito para mim. Quantas colunas tem que haver entre os dois piões a mais? Três. Três. Três colunas separadas. Que é mais que nada para limitar o rádio de acção do rei adversário, seria, né? É, você vai ver, vai acontecer isto. Porque eu vou trocar agora aqui, reposicionei o meu bispo e aqui ele tem que defender. Aqui, agora, ameacei. Rei e lá. Então, única e avancei o pião. Bem, agora ele tem que ir lá, defendeu e agora troca este pião por este. Perfeito, perfeito. Agora chegamos na posição esse final não seria ganho se o meu bispo não fosse, ou a princípio não seria ganho se o meu bispo não fosse branco. Porque aí ele pode eventualmente correr e sacrificar o bispo. Sacrificar. Opa, desculpe. Aqui ele jogou lá. então aqui é típico, é posição típica aqui e ele já abandonou. Porque ele tem que ficar, né? Ele tenta ficar aqui e fica e agora vem com o rei, ameaça entrar com o rei aqui. Sim. e passar e aí não defende os dois, então ele tem que bloquear e agora eu vou com o rei para o outro lado. Certo. E entra nos dois aqui. Vai ser a mesma coisa, o rei não tem realização. Exatamente. Muito, muito. Então eu vou ganhar o bispo e... Gostado que eu já vou aproveitar para te mostrar um final? Sim, por favor. Uma vez eu não ganhei esse final de bobão que eu sou. Sim, sim. Vamos ver aqui. Eu vou aumentar a tela para que o pessoal consiga ver aqui. A ver se consigo fazer isso. Ah, já está gravando. Não me deixa. Bom, Garcia. Um momentinho só. Já vou... Estendo e não foi mal de acordo. Vamos fazer o seguinte. Ah, já conseguiu. Perfeita. contra Carlos García Palermo. Sim. Então eu estou... Vou um pouquinho adiante, tá? Mar de acordo. Você sabe que minhas férias eram todos os anos eram mar de acordo quando eu era criança. Não, foi um lindo torneio. Então aqui de novo eu tenho... Ó, está vendo? Sim. Três colunas entre as duas. Então esse é um final ganho. Sim. Tá? Mas aí eu fiz uma... Aqui eu fiz uma bobagem tremenda que foi esse lance. Sim. Aqui se eu jogar simplesmente peão aqui, eventualmente este, bisco fica, e aí o rei vai entrar sem avançar o peão. O que aconteceu? Eu me precipitei em jogar este, ele me ataca o peão, o peão vem e ele volta. E agora eu não consigo mais... Fazer a troca que você quer, né? Não consigo mais entrar. Uh-huh. Então, vamos lá.